Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Adoro quando eu sento aqui pra mostrar novidades pra vocês, principalmente quando essas novidades são da nossa queridíssima, maravilhosa Ruby Rose, né? E a Ruby Rose, das marcas nacionais que eu conheço, que é a rainha das paletas, gente, lançou nada menos do que oito paletas novas! Oito! Eu vou mostrar cada uma delas pra vocês, vou mostrar as cores, vou falar as características de cada uma delas, mas antes disso eu vou rodar um VTzinho aí rapidinho com essa make aqui maravilhosa que eu fiz usando os produtos da Ruby, um minutinho só e eu já volto pra falar de cada uma delas. Oi, gente! Ai, meu Deus, que olho é esse? Não, vamos arrumar isso aí, né, gente? Bora de Ruby Rose com muito esfumado, muito marrom nesse olho e muito preto também, que é pra gente ficar linda. Ai, tá muito preto, né? Não, bora botar um pouquinho de cor. Meu Deus do céu, que verde é esse, reluzente, gente! Amei, tô arrasando, hein? Falta só um delineadão bonito aí, hein, ó! Ai, meu Deus! Nossa, agora de cílio pavô e tudo, que linda! Bora rebocar um pouquinho, né, com essa base Maravigold, pra gente deixar aquele natural look bem reboco. E muito pó, não só no rosto, mas na roupa também, porque aqui é no rosto, na roupa e tudo, não entendi porque é a cara, mas tudo bem. Ai, muito pó! Bora arrumar isso aí com um pouquinho de bruma e deixar esse cílio um pouquinho mais pavão ainda, né? Agora é hora de brilhar, aquela hora poderosa, onde a gente dá aquele acabamento todo luminoso e fica toda reluzente, mais que o sol, um pouquinho de batom e ui, vamos arrumar a jubinha. Ai, ai, arrasei! Não é eu? Arrasei ou o Birrose arrasou, gente? Ai, as duas, né? Comenta aqui, deixa seu like e me diga o que vocês acharam. Voltei, gente! Eu voltei aqui com essa make maravilhosa, pronta. Olha que eu acabei de gravar e, olha, vou dizer pra vocês, é muito amor, gente! Muito amor por essas paletas. Paleta, gente, acreditem, nunca é demais, principalmente quando ela é dupe de uma paleta cara. E essa paleta aqui, que é a primeira que eu tô mostrando pra vocês, é a The Night Spider, que ela é muito, muito, muito dupe da paleta Chocolate Gold da Too Faced. Eu não tô com a minha aqui, porque senão eu já fazia a comparação das duas pra vocês, mas assim que eu voltar pros Estados Unidos, eu mostro lá no Instagram, comparo uma com a outra pra vocês, tá? Mas ela é linda! Vou deixar passando o swatch dela aí pra vocês verem o quanto ela é maravilhosa, gente! E é o seguinte, essa paletinha aqui, ela tem três corzinhas mates e o restante das cores são brilhosas. Inclusive foram as cores mates dessa paleta que eu usei pra fazer a maquiagem de hoje e o restante são brilhantes. Essas cores brilhantes, gente, elas são estilo aquelas paletinhas da Ruda, que, assim, a gente... eu não vou dizer que elas são esfarelentes, elas são flocadinhas. Então são aqueles tipos de sombras que elas são flocadinhas e que a melhor forma de aplicar ela são com os dedos. Se você aplicar ela com os dedos, assim como eu fiz com essa sombra que eu apliquei aqui no meu olho, vocês vão ver o quão lindas e quão brilhosas elas ficam, tá? Então não subestimem a paleta pelo fato dela ser mais flocadinha, porque é a característica da paleta. E elas com os dedos, elas pigmentam muito e ficam muito brilhosas. Essa segunda aqui pequenininha que ela lançou é a Hypnotic, que hashtag chateada porque uma das minhas aqui quebrou, ó. Que é justamente a corzinha iluminadora e, nossa, ela é muito, muito, muito brilhante. Ela é até meio holográfica, olha que linda. Ela é muito holográfica, gente, olha só. E essa segunda aqui, ela tem um azul lindo, que é esse azul aqui, gente, que coisa mais linda. E fora esse azul, todo o restante das cores são neutras, tá? Elas são mais neutrinhas e a gente tem aqui tanto cor mate como cores com brilho. Esse azul aqui eu quase usei ele hoje, eu só não usei porque eu já fiz uma make azul esses dias, então eu queria usar, embora não seja um azul igual esse, então eu acabei dando preferência pra usar o verde, tá? Mas olha que coisa mais linda. Imagina essa make que eu tô usando, só que ao invés desse verde que eu tô, o azul no lugar dele. O restante das cores estão bem misturadas, assim, sabe? De neutras, com brilho e sem brilho. A The Cupcake, que ela tem um pouquinho mais de cor, olha. Que ela tem um rosinha, que ela tem um esverdeadinho, e que ela tem um verdinho aqui um pouquinho mais clarinho. Olha, gente, ai, que linda essa paleta. Linda. Linda também, difícil dizer pra vocês qual delas eu gostei mais, mas eu vou deixar o swatch das cores também passando pra vocês. Pra quem quer uma paleta com cores neutras, porque ela também tem cores neutras aqui, muito usável também. E um pouquinho de cor pra dar um tcharam em uma maquiagem ou outra, ela também é super perfeita. E a última paletinha dessas pequenininhas é a The Glow. Essa paleta The Glow, gente, é a paleta que eu considero complementar, tá? Porque todas as cores dessa paleta The Glow, elas têm brilho. Então a gente tem cores mais fortes, né? Como azul, como rosa, como verde também, como vermelho. Mas, gente, cada cor dessa paletinha aqui é uma mais linda que a outra, como vocês podem conferir aí no swatch. Assim, é brilho que não acaba mais pra você complementar qualquer maquiagem. Por exemplo, se você tiver uma paleta inteira mate neutra e quiser ter essa paleta aqui, a The Glow, como complementar, feliz você será, porque você vai conseguir fazer makes e mais makes bafônicas com ela. E embora a Ruby Rose tenha muitas paletas no mercado, gente, essas pequenininhas aqui, as cores delas são bem diferentes. E como eu falei, todas as corzinhas com brilho são aquele estilo de você aplicar com os dedos, tá? Com os dedos, vai por mim, confia que não tem erro. Elas vão ficar maravilhosas. E todas elas vêm com um primerzinho aqui no cantinho, que inclusive eu usei, só que foi da outra paletinha maior pra poder pegar o verde, tá? Por cima do preto aqui pra poder deixar a sombra bem pigmentada. E funcionou master, master. Agora vamos para as maiorzinhas, né? Que tem mais cores ainda. Vou começar por essa daqui, a Enigma, gente. Ai, ela é muito linda. Muito, muito, muito linda. Ela tem muitas. A maioria das cores que tem aqui são neutras, mas ela tem um verde super diferente. Eu já vou fazer swatch de todas as cores aqui pra mostrar pra vocês. Mas ela tem, na verdade, dois verdes super diferentes e dois roxinhos também super diferentes que eu queria dar destaque, porque... Nossa, gente, que lindo. Olha só como eles são lindos, gente. Então, além dessas cores que eu mostrei pra vocês, que são as mais diferentes, o restante todas são neutras e todas muito usáveis. Essa daqui, a Cutie, essa. Ai, que linda, gente. Foi esse verde aqui que eu usei nos meus olhos hoje. Esse. Olha que lindo. Lindo, lindo. Só que o meu eu usei por cima do preto, então ele ficou um pouquinho mais escuro, mas se você usar ela sozinha também, ela vai ficar maravilhosa. Então, essa corzinha, esse azul que eu acabei de mostrar pra vocês, ele também tem aquela característica igual às pequenininhas que eu mostrei pra vocês, que são mais flocadinhas, tanto que, como vocês viram, eu apliquei ela nos meus olhos com os dedos. E as outras cores com brilho dela também tem essa característica, assim, um pouco mais flocadinha, tá? Então, as cores com brilho dessa paleta, que também, ó, são bem usáveis, é que eu quis usar mais a diferentona, mas tem aquele marrom clássico que também tá lindo. Eu adoro esse marrom com fundo mais quente. E tem outros marronzinhos e outras cores clarinhas aqui também, que são mates, e tem o preto mate. Nossa, essa paleta é super completa, gente, super. Ela tem as cores neutras, mate, e ela tem todas as outras cores com brilho, nesse estilo flocadinho que eu falei pra vocês, que foi a que eu usei hoje e amei, apaixonei. Essa suíte aqui, gente, que é essa que eu tô mostrando pra vocês agora, nossa, ela é lindíssima. Ela tem esse nome por conta dos tons que tem nela, que são muitos tons pastéis, tem rosinha, tem laranjinha, e além das cores pastéis, ela tem uma cor muito especial aqui, que, sério, eu compraria essa paleta só por causa dessa cor, que é um holográfico, gente, tipo assim, se você olha assim, você vê meio que um marronzinho aqui, né? Mas na hora que você faz o swatch dela, eu quero fazer ela destacada, antes de mostrar o swatch de todas as cores, porque ela fica tipo um swatch de marrom, meio com um rosado, assim, sabe? Imagina isso aqui no olho, gente, que coisa mais linda. Por isso que foi difícil escolher qual delas eu ia usar nos olhos, porque olha o swatch das cores dessa paleta, que coisa mais linda. Essa daqui é suíte, e assim, por esses tons pastéis, valeria muito a pena eu ter ela na minha coleção, só por causa deles. E a última paleta, que é o lançamento da Ruby, gente, é a The Fantasy, que essa daqui, diferentemente de todas as outras, é a mais coloridinha de todas. Olha que linda! Ela tem vários tons de verde, ela tem roxo, ela tem azul, ela tem verde água. Gente, assim, ela tem um rosinha aqui, esse rosinha aqui mate, que é a coisa mais linda, mais linda. Ai, meu Deus, sério. É um amor de paleta. E tem algumas mates também, na verdade, ela tem cinco cores mates, que eu tô vendo aqui, né? Que são aquelas mais coringas também, pra usar na maquiagem. Mas todo o restante da paleta é com brilho e cores bem fortes e coloridas. Se você queria uma paleta colorida, tá aí a oportunidade, gente. Porque cor é o que tá em alta agora, e muitas vezes a gente não sabe que tipo de paleta comprar quando você tá precisando de uma paleta colorida. E essa daqui tá perfeita pra isso. E eu tô resolvendo ultimamente fazer maquiagens com um pouquinho mais de cor, pra vocês verem que nem só de neutro vive um maquiador. Uma maquiagem colorida faz toda a diferença na vida, tá? Eu quis focar esse vídeo mais nas paletas, gente, porque as paletas eu acabei de pegar. Mas agora, oficialmente também, a Ruby Rose lançou os iluminadores To Glow. Mas esses iluminadores aqui, inclusive eu usei esse aqui hoje, que é a cor número 3, o Adorable da Ruby, que é aquele com o fundinho um pouquinho mais douradinho, que lindo. Apesar de tá aqui, ó, na minha bochecha, gritando pra vocês verem, tô fazendo o swatch dele aqui na mão. Mas eu não vou fazer o swatch das outras 5 cores que a Ruby lançou, porque o mês passado, mês passado não, em maio, quando eu estive aqui, eles já me entregaram esses lançamentos, né? E quando eles me entregaram, eu mostrei, eu já gravei vídeo aqui no canal, que eu deixo o link aqui na descrição. Aliás, eu tenho uma playlist aqui no canal, só de vídeo que eu gravei com os produtos da Ruby Rose. É só vocês acessarem essa playlist, porque eu falo de tudo dos produtos da Ruby Rose. E eu acho que foi no último vídeo da Ruby Rose que eu gravei, eu mostrei esses iluminadores e fiz swatch de todas as cores pra vocês, tá bom? Então eu deixo o link aqui embaixo pra vocês conferirem. Muito difícil eu dizer pra vocês qual que eu me apaixonei mais, mas assim, dessas grandes, apesar de eu não ter usado ela na make de hoje, essa suíte aqui, ela tá aí no meu rank do meu coração e das pequenininhas, claro que a Chocolate Gold aqui é a que tá ganhando, mas a The Hypnotic também não tá ficando nada pra trás. E me contem vocês aqui embaixo pra gente trocar nossas figurinhas, qual delas vocês mais gostaram e quais vocês também querem que eu faça mais makes aqui que eu use aqui mais em vídeo, que com certeza eu volto aqui pra gente fazer mais maquiagens usando, tá bom? Não esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo, gente, porque vocês me ajudam muito, eu preciso muito do joinha de vocês, assim, sabe, pro YouTube indicar o meu canal, os meus vídeos, se inscreva no canal se você não for inscrito, gente, vocês também me ajudam bastante, e me sigam lá nas redes sociais, eu tenho dois Instagrams, gente, que eu vou postando todas as maquiagens, todas essas novidades também lá, mostro os swatches nos stories e tudo, fico tagarelando lá com vocês o tempo todo lá nas redes sociais, tá bom? Todos os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo, um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!